A AMES, a Associação Montenegrina de Escritores, está com uma nova diretoria. A posse dos novos integrantes ocorreu durante um evento realizado na Estação da Cultura. Os integrantes da diretoria são Carlos Fernando Lezer, como presidente, Daniel Vercelese, o Versa, como vice, o primeiro e segundo secretários são Matheus Araújo e Elita Peralta, como tesoureira, Patrícia Franz, como diretor de comunicação, o J.B. Cardoso, diretor de projetos, o Oscar Bacifilho, e a diretora de eventos, a Gislaine Oliveira. O presidente, reeleito, afirma que a partir desta mudança vai haver uma reestruturação na associação. Essa nova diretoria, na verdade, ela é a AMES reestruturada. Por que reestruturada? Porque do ano passado para cá, por questões particulares, enfim, alguns escritores que faziam parte da AMES decidiram sair. E a AMES acabou tendo uma admissão muito grande no seu número de associados. Segundo o presidente, a AMES teve no último ano um número significativo de admissões. Os novos integrantes são, principalmente, escritores com obras não publicadas. E esta é uma das razões da AMES estar desenvolvendo novos projetos. E as propostas estão voltadas para as escolas de Montenegro. A AMES, ela tem um fundamento de, como eu disse, de fomento à literatura. E a gente tem uma... tem ido muito a escolas. Isso tem aumentado muito nos últimos anos. Essa possibilidade que as escolas estão nos dando de participarmos de feiras literárias escolares, no caso, né? A participação na feira do livro de Montenegro. E outros eventos. A associação existe desde 1998 e já teve a participação de diversos escritores da cidade. Atualmente, a AMES é composta por 18 participantes. E mesmo nessa fase de reestruturação, os objetivos iniciais permanecem no grupo. Juntos, os escritores buscam aumentar o número de leitores e admiradores da literatura em Montenegro. E aí Juntos, os escritores buscam aumentar o número de leitores da cidade. Juntos, os escritores buscam aumentar o número de leitores da cidade.